Todo dia lá no farol Um vendedor de jujuba doçando sua vida Cada doce é um sonho que ele compartilha Jujuba é doce, jujuba é alegria Garotinho no farol, ser feliz é sua trilha Um vendedor de jujuba doçando sua vida Um vendedor de jujuba doçando sua vida Ele sabe que um dia vai crescer Ser um grande empresário ele vencerá Mas por agora ele é feliz assim Vendendo jujubas e fazendo o bem Um vendedor de jujuba doçando sua vida Cada doce é um sonho que ele compartilha Jujuba é doce, jujuba é alegria Garotinho no farol, ser feliz é sua trilha Um vendedor de jujuba doçando sua vida E no futuro ele vai lembrar Dos tempos simples do seu lugar Cada jujuba que ele vendeu Foi um passo a mais no sonho seu Um vendedor de jujuba doçando sua vida Cada doce é um sonho que ele compartilha Jujuba é doce, jujuba é alegria Garotinho no farol, ser feliz é sua trilha Um vendedor de jujuba doçando sua vida Grande empresário do futuro Garotinho no farol, nunca perde o rumo Com sorriso ele segue a lutar Porque ser feliz é saber sonhar Um vendedor de jujuba doçando sua vida 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 Obrigado.